Salve a malandragem, salve o malandro Miguel! Só no sapatinho me diz quem chegou! Chegou Miguel de camisa preta A alta malandragem nessa noite se apresenta Chegou Miguel de camisa preta A alta malandragem nessa noite se apresenta Malandro bom não morre, malandro bom continua Até depois da vida que um dia já foi sua No beco eu vim, no samba eu sou A favela pra mim é um sentimento de amor Só no sapatinho me diz quem chegou Só no sapatinho me diz quem chegou E só no sapatinho me diz quem chegou Chegou Miguel de camisa preta A alta malandragem nessa noite se apresenta Malandro bom não morre, malandro bom continua Malandro bom não morre, malandro bom continua Até depois da vida que um dia já foi sua Até depois da vida que um dia já foi sua E do beco eu vim, no samba eu sou A favela pra mim é um sentimento de amor E só no sapatinho me diz quem chegou E só no sapatinho me diz quem chegou Só no sapatinho me diz quem chegou Chegou Miguel, Miguel de camisa preta Chegou Miguel, Miguel de camisa preta Salve a malandragem